A arte de viver exigem a um ofício que o oficineiro tem com todo cuidado, acolhido com o que você tem. Entregue com o nome de dono, amigo e entregue o ofício de ser professor e educador. O professor ensina a aprender o que a vida tem para lidar. O educador, ao caminho da vida, se excedia. O oficineiro Deus, me deste tomo que não tenho como negar ou ensinar. E mais que eu fuja do caminho, o amor que me deste faz me retornar e tomar por minhas ideias os semelhantes sem aulas. Perdoa os mais perversos dos homens. Eu mesmo, o maior inimigo do homem, nós, a nós mesmos. Relutamos, aceitamos e negamos as nossas vontades boas e ruins. O oficineiro, o meu ofício é ensinar. E onde queres que eu ande, ensinarei aos mais semelhantes homens, o mais amoroso ser, o oficineiro de Deus. Este é o meu ofício. Obrigado.